Em Governador Valadares, um homem de 28 anos foi preso por tráfico de drogas na noite desta terça-feira no bairro Santa Terezinha. A prisão e as apreensões foram realizadas durante a Operação Bravo Torres. Os militares conseguiram abordar o criminoso depois de uma tentativa de fuga. Com ele, em uma sacola, foi encontrado nove barras de maconha e, além dos entorpecentes, dentro de um imóvel foram apreendidos uma balança de precisão, rádio de comunicação e uma quantia em dinheiro. Uma motocicleta foi removida ao pátio credenciado porque era utilizada para praticar crimes.